O interro do camarada João Maria, um conhecido nosso já há muitos tempos. Também estamos aqui reunidos para a morte de um irmão gémio. Dota, alguma vez levou umas palavras para algum dos dois? Então olha, amém. E ignorar dois, três, um cemitério. Vamos embora. O cara é que já foi conhecido hoje e tudo. Vai, vamos ir. Uma rosazinha. Espera aí, espera aí. Finalmente vou-me ler de livre deste cães, mano. Foda-se. Foda-se.